Cascavel e todo o oeste do estado, viu? Hoje foram realizados anúncios importantes para a estrutura das instituições de saúde aqui na nossa cidade. O secretário estadual, inclusive o Beto Preto, ele falou sobre investimento, inclusive para o hospital de retaguarda. Isso mesmo, né? Muitos anúncios importantes feitos aí para a cidade, para a saúde do município. Sete milhões de reais, por exemplo, para a reforma ali do hospital de retaguarda, outros três milhões para uma construção de uma unidade de saúde nova no Santa Felicidade. Lá no Santa Felicidade, por exemplo, né? Uma demanda bastante antiga daquela comunidade e que conforme o bairro foi crescendo, a região sul expandindo, isso se fez ainda mais necessário. Por isso, o secretário de saúde do estado do Paraná, Beto Preto, fez esse anúncio no dia de hoje, né? Pela manhã aí, para que essa ampliação no sistema de saúde, com a construção de uma nova unidade de saúde da família, com médicos especializados ali para essa região, fosse possível. Olha o que diz o secretário. São três milhões de reais, é uma obra grande. E para atender, continuar aqui a política de descentralização do próprio município, que tem esses postos grandes aqui e que tem dado resultado, que atuam também com outras ações que não apenas a consulta, mas tem atividade física, abordagem multiprofissional, a questão relacionada à saúde mental. Claro que o mais aguardado, né, Wagner, foi o anúncio para o hospital de retaguarda. 7 milhões de reais para a reforma geral ali do setor, né, para a realização de cirurgias, né, o centro cirúrgico e também todo o telhado da unidade. Com essas reformas, vai ser possível realizar todo o processo de cirurgia eletiva, que são as cirurgias de baixa e média complexidade. E as expectativas são grandes. Nós vamos liberar 7 milhões de reais para o hospital de retaguarda, o centro cirúrgico, o telhado. É um passo adiante que vai ser dado aqui pelo prefeito Paranhos, pelo secretário Miro, no sentido de aumentar as cirurgias eletivas. São recursos, quase 14 milhões de reais, a contribuição de socorro para os hospitais, clínicas, serviços de hemodiálise, que há 14 anos não tem reajuste da tabela do SUS. Eles também vão receber uma parcela extra, uma contribuição de socorro aprovada na Assembleia Legislativa em dezembro. O centro cirúrgico reformado irá nos permitir fazer 400 cirurgias por mês. Aquelas cirurgias de pequena monta, que são de baixa complexidade, que a gente chama, e que os hospitais grandes não querem fazer, porque é coisa pequena, então deixa para depois. Não, o cidadão precisa, o cidadão precisa operar a sua fimose, fazer a laqueadura, operar a sua hérnia, operar a sua pedra na vesícula, a sua varize, isso tem que ser feito e o hospital de retaguarda, com o centro cirúrgico reformado, terá essa oportunidade. Com relação a essas obras, elas devem começarem no máximo ali 60, 90 dias, porque tem todo o trâmite de licitação, né, para que as empresas possam então participar desse processo, e aí também a homologação dessa verba, enfim. Com relação a esses prazos, o prefeito Leonardo Paranhos comentou que a expectativa é de inaugurar o novo hospital de retaguarda, né, com essas reformulações aí até o fim do ano. Nós temos agora, com o recurso autorizado, fazer a licitação. O CONSAMU vai nos entregar dia 30 o projeto, a gente manda para a licitação, demora aí uns 60 dias. Nós queremos começar as obras no mês de primeiro semestre, né, para que no final do ano esteja pronto. Quero inaugurar esse centro cirúrgico aí, lá no mês de aniversário do município de Cascavel. O CONSAMU seguiria tocando a administração aí do hospital? Sim, só que tocando, né, nós não temos essa condição, a nossa função de fato é a atenção básica, né, e a parceria com o CONSAMU nos dá um pouco mais de musculatura de profissionais e de atendimentos. É um investimento importante quando a gente fala de saúde, estrategicamente Cascavel é a capital do oeste, é polo também para outras cidades quando o assunto é atendimento à saúde, por isso que toda vez que há a visita de um ministro, de um secretário, nesse caso falando do Beto Preto, que representa a saúde do estado do Paraná, a gente já fica de olho em investimentos. A promessa foi feita, agora é esperar que ela de fato seja cumprida. E aí E aí